Meus amigos e minhas amigas, o evangelho de hoje, dia 9 de setembro, neste sábado, é o texto do evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 1 até 5, interessante. O evangelista narra uma cena, parece uma cena até meio simples, mas que tem um significado profundo. Jesus está caminhando com seus discípulos no dia de sábado, e eles passam por um trigal, e os discípulos estão com fome, e apanham algumas espigas de trigo, debulham aquelas espigas ali e comem. E alguns fariseus percebem aquilo e dizem, mas não é lícito fazer esse tipo de trabalho no dia de sábado? Porque as leis de mosaica que os fariseus exageravam tremendamente, tinham ali cerca de 39, 40 tipos de trabalho que não era proibido fazer no sábado. Mas só que eles faziam algumas coisas, soltavam o jumento para beber água, para comer e tal, não sei o quê, mas queriam impor aquelas leis assim, meio de maneira opressora. E era um sábado. Então Jesus disse para eles, mas como? Vocês não viram que, como está narrado lá no livro de Samuel, quando o rei Davi fugia de Saul, que o queria matar, ele entrou no templo com seus homens e não tinham o que comer, e o sacerdote lhe deu o pão da proposição. O que eram os pães da proposição? Eram 12 pães que ficavam permanentemente ali no altar de ouro do templo, e 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel, assim como se fosse sempre em serviço e adoração de Deus. Eram uns pães que só podiam ser comidos pelos sacerdotes. No entanto, o sacerdote deu para Davi, que fugia de Esau. Então Jesus disse, aqui está alguém que é maior do que o sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então naquilo que para nós hoje é o domingo, não devemos trabalhar, não devemos fazer atividades que nós fazemos sempre, a menos que nós sejamos obrigados por um patrão, por um serviço. Mas quem não é obrigado não deve trabalhar. Mas em caso de necessidade, no domingo, se você não pode até ir à missa, porque cuida de um doente, cuida de uma criança, amém? Vai depois num outro dia. O sábado é importante, a lei é importante, o domingo é importante, mas a caridade também tem as suas exigências. Então Jesus coloca aí três exemplos. Primeiro, eu sou o senhor do sábado. Segundo, coloca o caso do Davi. E segundo, coloca aquela citação do profeta Zéia 6,6. Eu quero a misericórdia. Eu estou mais preocupado com a misericórdia do que com cumprir, assim, exageradamente a lei. Claro que nós temos que cumprir a lei. A lei significa os direitos de Deus e os direitos dos homens, os mandamentos. Mas Deus está acima da lei. É isso que ele quer mostrar aqui. Ele é o senhor do sábado. E não é escravizado, dominado pelo sábado, numa situação como essa que ele mostra nesse versículo. E aí Obrigado.